Oi minhas gatas e meus gatos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui finalmente trazer a resenha de tinta que vocês tanto esperam eu fazer aqui no canal Foi a primeira tinta profissional que eu usei e tem bastante coisa pra falar dela Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você olhar esse botãozinho aqui embaixo Se ele estiver vermelho ou escrito inscrever-se, você já clica nele e ativa o sininho também Pra você receber as notificações e os vídeos novos, combinado? Também deixa aquele like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo Espero que vocês gostem, agora vamos pro vídeo Então a resenha da vez vai ser essa tinta aqui da Aquaflora 1.1 preto azulado A caixinha dela, gente, tá nesse estado porque ela veio na mala e ficou assim Vamos começar pela embalagem A embalagem é assim, não tem nada mostrando o modelo, não tem falando como que pode ficar seu cabelo Nem nada, ó, na embalagem inteira, vou abrir aqui pra vocês, ó Tipo, é que eu sei que a maninha profissional tende a ser melhor, a gente vai ver isso durante a resenha Quando fala assim, tal coisa profissional, a expectativa sua aumenta Porque você fala, poxa, uma coisa profissional, então você automaticamente acha que é melhor Você não vai tanto tipo, ah tá, vou escolher pela caixa Aí já é um pouquinho diferente, você sabe que é profissional Você pensa assim, não, é profissional, então é boa, independente se a caixa mostra alguma coisa ou não mostra Ela não mostra nada Aqui tá falando que ela é série profissional Sistema de coloração e tratamento cosmético Fala que tem proteínas da pérola E silício orgânico Coloração creme permanente Então ela não é um semi-permanente, ela não é tonalizante É uma permanente que consequentemente vai mesmo durar mais no cabelo Outra coisa que fala que tem, contém um exclusivo sachê de 15ml para reestruturação da fibra capilar O que mais? E a tinta? Acho que eu paguei quase, de 25 a 30 reais, eu não me lembro direito Vou deixar aqui o preço pra vocês, porque eu comprei faz bastante tempo O kit dela é um kit básico, mas eu acho sinceramente que as profissionais, ela vem assim Ela não vem com oxigenada, mas se você for fazer em casa, você tem que comprar uma oxigenada à parte Que acaba ficando um pouquinho mais caro Acaba quase chegando aos seus 30 reais, mais ou menos, 30 e pouquinhos reais Mas aí a gente vai ver se realmente vale a pena ou não O kit dela veio isso, veio esse sachêzinho aqui Que diz que reestrutura a fibra capilar e a tinta Mais nada Então agora eu vou deixar aqui pra vocês passando toda a aplicação da tinta Preparei a tinta normal, comprei a oxigenada de 20 volumes Tem minhas que gostam de comprar de 10, também não tem problema Mas eu comprei essa daí na farmácia, era que tinha e foi essa mesma Então foi com ela que eu fiz Então foi isso que veio no kit Eu preparei a tinta Vocês podem ver que como ela vem só a bisnaga Ela não tem aquela facilidade de você colocar a tinta na oxigenada E a partir daí você pintar com o tubinho da oxigenada Você tem que colocar no recipiente Também não vem luva E é isso mesmo, as profissionais elas são assim Eu ainda não vi uma profissional que venha a tudo Se vocês conhecem alguma, comenta aqui embaixo Mas eu não vi nenhuma que venha a tudo, assim, o kit completo Como as outras Mas enfim, a expectativa ainda é maior da profissional, né Porque a gente é dessas Então realmente eu tive que ir lá fazer a mistura E gente, eu tenho que falar um negócio pra vocês É bem forte o cheiro na hora que você tira ela do tubo E ela é bem grossa, ela é bem viscosa Então ela é um pouco mais difícil de tirar Mas tem uma que eu usei também que era super difícil de tirar Até as minhas na sala... Ai, não sei Tem um negocinho que você compra, que você vai rodando e ela vai saindo Mas eu não achei pra comprar Eu vou ver no AliExpress se tem, daí eu mando vir Porque realmente tem umas que são bem chatinhas Mas eu tirei todo o máximo que eu consegui E depois eu comecei a aplicar Apliquei ela normalmente por todo o cabelo Priorizando a minha raiz Porque minha raiz tava com bastante fiozinho branco Ah, geralmente, na verdade vai aumentando Mas eu tenho fio branco de cabelo, gente Desde os meus 7 anos de idade É meio que genético Então fazer ok Ainda mais aí eu escolhi ter cabelo preto Porque qualquer branco do preto, né Dá uma loucura Mas eu sei o que? Se inscreva no canal. E tá falando pra deixar 35 minutos. Mas como eu tinha fiozinho branco, ele pede pra deixar 10 minutos a mais pra maior cobertura. Então eu deixei 45 minutos no meu cabelo. Quando eu misturei ela com a oxigenada, eu olhei e falei, gente, isso aqui não vai render. Não vai dar, devia ter comprado duas. Mas eu fui passando, gente, e a tinta não acabava. Tinha tinta ali que, meu Deus, já parecia que dá pra usar quase duas vezes. Exagero. Achei que ela não fosse render tanto. E vocês podem ver no final que eu falo, meu Deus, não sei nem onde passar mais. Já passei em tudo. E ela rendeu bastante mesmo. Esperei os 45 minutos, fui lá, lavei. Normalmente, tem muitas meninas que me perguntam, tá, você usa shampoo? Uso. Eu gosto de usar o shampoo, uso o eteriônico. Que limpe mais delicadamente o cabelo. O shampoo Johnson, de bebê, assim, na palma da mão, bem pouquinho. E só pra tirar aquele excesso. Não faço máscara, deixo pra fazer máscara uma semana, dez dias depois, se a tinta não ressecar meu cabelo. Se ressecar muito meu cabelo, eu faço antes, uns dois dias, três dias, já faço uma hidrataçãozinha pra dar aquela manutenção do cabelo. Eu não ia secar meu cabelo, mas como eu queria muito ver, assim, como ia ficar meu cabelo seco, usei o protetor térmico e sequei com o secador. E aí, eu só estou pra mostrar o resultado aqui pra vocês. Primeiro, vamos ver se cobriu todos os fios brancos. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu dar um zoom. Ó, vocês podem ver que tem umas manchinhas. Tá vendo? Tem umas manchinhas aqui. Mas isso é normal. Tem umas manchinhas aqui. Agora vamos mostrar os fios. Ó, essa aqui, gente. E eu passei sozinha. Sempre deixava escapar um fiozinho ou outro, deixar branco. Ó. Vocês estão sentindo isso aqui, ó? Cobriu tudo. E, gente, olha esse azulado. Agora vamos ao resultado. Vocês já viram aí de perto que ele cobriu todos os fios. Antes de mostrar o resultado pra vocês, vou falar um pouquinho de mancha. Ele mancha bastante, mas ele sai também com mais facilidade. Não tanta facilidade como outras tintas, porque vocês viram que ficou umas manchinhas aqui. Mas nada que não sai na próxima lavagem. Sai normalmente, ó. O meu braço também, ó. Saiu tudo. Mas eu sempre tenho cuidado de passar o hidratante. E depois eu venho com água micelar passando e tirando com algodão. Mas depois sai todo o resto no banho e... Beleza! E aí Se inscreva no canal. Quando eu vi que tinha amônia, eu falei, hum, vai dar uma ressecadinha. Nada. Não ressecou o meu cabelo. Brilho, eu tô chocada com esse brilho aqui, olha isso. Olha também uma coisa que eu gostei dele. No começo ela deixa um ar de que, nossa, ela pintou o cabelo ontem. Mas ela vai saindo conforme o tempo, né, vamos ver quanto tempo ela vai durar. Mas ela vai ficando mais suave conforme os dias passam. Ainda mais pelas manchas que fica aqui no couro cabeludo. Eu acho que eu tenho pra falar pra vocês que eu me surpreendi muito. Claro que minhas expectativas já estavam bem altas por ela ser uma tintura profissional. Mas agora, assim, eu acho que ela superou total minhas expectativas. Ela deixou a cor do jeito que eu queria. Agora ela é a minha nova favorita. E eu tenho que falar pra vocês que ela passou a preta perolada da L'Oreal. Mas também é uma tintura profissional. Mas se você for colocar na ponta do lápis, a L'Oreal custa mais ou menos uns vinte e poucos reais também. Então eu acho que tá ali, meio que vale a pena. Aquaflora, parabéns. Esse produto é realmente maravilhoso. A minha expectativa tava altíssima e ele superou todas as minhas expectativas. Eu espero muito que essa tinta de verdade dure bastante no cabelo. Porque aqui não tem como comprar. E eu vou ver se eu arrumo um jeito de comprar isso pela internet pra chegar aqui na Irlanda. Porque aqui não tem essas tintas maravilhosas. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já usaram essa tintura da Aquaflora. E se vocês não usaram e gostam de cabelo preto, eu super recomendo pra vocês. Porque, gente, ela é maravilhosa. Mas confira aqui no canal também que eu vou dando uns feedbacks pra vocês aí durante alguns vlogs. Gravo até um outro vídeo falando de quanto tempo ela durou. Porque essa daqui eu tô esperando que dure muito no meu cabelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei pra ficar feliz. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E comenta também se você já usou tinta profissional. Qual você usou e qual você mais gostou, tá? Ai, eu vou querer comprar também pra experimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, minhas gatonas e minhas gatões. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho